Olá, bom dia pra você! Bom dia! Você já acostumou que eu começo cantando? Tá bom, de manhã é um momento bom pra gente cantar. Vamos cantar? Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Bonito, né? Gente, que tipo de gente vai morar com Jesus? Quem são as pessoas que têm qualidades pra morar com Ele, que Ele vai emprestar suas qualidades pra elas? Vou comentar um negócio que aconteceu no capítulo 8 de Mateus, muito interessante, e no capítulo 7 de Lucas, quando Jesus foi entrando em Cafarnaum, uma delegação veio chegando e veio falar assim pra Jesus, Jesus, existe um homem muito importante, até nos ajudou a construir a sinagoga, que tem nos ajudado, mas o servo dele está doente, e ele então precisa, está quase à morte, precisa que você o ajude. Lembre-se que estes homens que vieram exaltaram este homem que tinha ajudado a sinagoga. De quem estamos falando? Do centurião. Quem era este centurião? Era um homem que não fazia parte do grupo de judeus, do povo judeu, era um romano. No entanto, ele tinha ouvido falar de Jesus e tinha compreendido e tido fé. O Espírito de Deus encontrou espaço no coração deste homem. E ele tomou uma posição muito linda. Quando ele soube que Jesus estava vindo, Jesus estava andando apertado pela multidão, estava difícil de chegar. Então ele disse assim, ó, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Isso está em Lucas 7, 6. Como assim? As pessoas diziam que ele era muito digno, ele se apresentou diferente. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O que ele estava querendo dizer? Olha o que ele sugeriu a Jesus. Como ele era representante do poder de Roma, ele podia dizer, os meus soldados reconhecem minha autoridade como suprema. Assim tu representas o poder infinito de Deus. E todas as coisas criadas obedecem a tua palavra. Olha que coisa linda. Nenhum judeu tinha dito isso para Jesus. Um romano compreendia Jesus dessa maneira. Agora observa mais. Podes ordenar a doença que saia e ela te obedecerá. Podes chamar teus mensageiros celestiais e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra e o meu criado sarará. Entendeu como é que ele pensava a respeito de Jesus? Agora veja a atitude de Jesus. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse a multidão. Olha só, olha o que Jesus disse. Digo-vos que nem em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltou-se para o centurião e disse, vai. E como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado foi curado. Não é lindo isso? Vamos pedir a Deus uma fé desse jeito? Vamos pedir ao Senhor que nós venhamos a crer nele dessa maneira? Vou orar a Deus por isso. Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus aumenta-nos a fé. Ajuda-nos a crer em Jesus, o verdadeiro Criador de todas as coisas. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a acreditar. Ensina-nos a ouvir e manter um posicionamento de vencedores. Senhor, visita nossa casa. Visita nossos criados. Visita, Senhor Deus, quem está doente. Trabalha conosco pela graça e poder de Jesus, nosso Redentor. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Que Jesus te abençoe e te dê um bom dia. Amém. Legenda Adriana Zanotto